Minas Marquinhos cobrou falta e Juninho de cabeça fez Guarani 1, Vasco 0. Pouco tempo depois, Crendes também de cabeça aumentou 2 a 0. Jogada dividida, a bola sobrou para Marcelinho que diminuiu para o Vasco, um bonito gol 2 a 1. Léo Lima chutou, Cadu pegou o rebote e empatou o jogo 2 a 2. No segundo tempo, Wagner apareceu e fez Guarani 3 a 2. Bola no braço de Alex na área. Pênalti, Crendes cobrou, marcou o segundo gol dele no jogo e fechou o placar. Guarani 4, Vasco 2. Em Curitiba, Ivan Cruzou e Roger do Grêmio fez gol contra Atlético Paranaense 1 a 0. No Maracanã, Marco Brito chutou, a zaga desviou e Lima fez Curitiba 1, Flamengo 0. André Gomes cobrou a falta e André Bahia de cabeça empatou e ficou assim. Flamengo 1, Curitiba também 1. Em Caxias do Sul, Hugo chutou forte de fora da área. Juventude 1, São Paulo 0. No segundo tempo, pênalti do goleiro Maurício em Júlio Batista. Luiz Fabiano cobrou e empatou para o São Paulo. Júlio Batista pegou o rebote de fora da área e virou o jogo. São Paulo 2 a 1. Ederson cruzou da esquerda e Gelfer de cabeça empatou. Placar final, Juventude 2, São Paulo 2. Em Santos, Fabinho cruzou e Reinaldo marcou de cabeça. Paraná 1, Santos 0. Marquinhos entrou na área e Paulo Almeida fez gol contra. 2 a 0, Paraná. Robinho em jogada pela esquerda diminuiu para o Santos, o atual campeão brasileiro. 2 a 1. Nenê recebeu, girou, bateu cruzado e empatou. Santos 2, Paraná também 2. Belo Horizonte, Thiago ajeitou de cabeça para Alex, que matou no peito. Limpou a jogada e marcou um belo gol por cobertura. Cruzeiro 1, São Caetano 0. David tocou e Maurinho escorou para Alex fazer o segundo dele e do Cruzeiro. Ademar bateu a falta e o goleiro Gomes largou a bola nos pés de Capixaba, que diminuiu para o São Caetano. 2 a 1. Paulinho chutou e Capixaba fez o segundo gol dele na partida, que terminou o Cruzeiro 2, São Caetano 2. Em Goiânia, Vanderson do Paissandu derrubou Araújo na área. Pênalti para o Goiás. Dimba cobrou e fez 1 a 0. Rodrigo bateu a falta e Jorginho de cabeça empatou. Zé Augusto tocou para Velber. Por cobertura, colocaram o Paissandu na frente. 2 a 1. Fabão cruzou e Leandro cabeceou, empatando a partida. Fim de jogo. Goiás 2, Paissandu 2. Em Porto Alegre, Luizinho Vieira chutou. Glemer defendeu e Jean pegou a sobra. Ponte Preta 1, Internacional 0. No segundo tempo, André invadiu a área e tocou para Diego empatar e fechar o placar. Internacional 1, Ponte Preta 1. Em Salvador, Bilu fez a jogada na área e tocou para Renato marcar. Figueirense 1, vitória 0. No segundo tempo, Almir cruzou da esquerda e Natson de cabeça empatou. Ficou assim. Vitória 1, Figueirense também 1. 15 minutos foram suficientes para o Criciúma liquidar o Fluminense. Tico aproveitou o rebote e fez 1 a 0. Dejaí recebeu um ótimo lançamento e acertou um belo chute. 2 a 0 para os catarinenses. No Maracanã contra o Fluminense, Clodoaldo bateu a falta e Fernandão fez 1 a 0 para o Fortaleza. Pênalti em Ademilson. Alex Oliveira cobrou mal e Jefferson defendeu. O empate veio na falta batida por Eduardo, que Rodolfo completou 1 a 1. No Paraná, o Internacional venceu o Curitiba. O gol foi marcado por Flávio, de falta. 1 a 0 o placar final. Em Porto Alegre, Anderson Lima fez Grêmio 1, Guarani 0. No cruzamento de Gilberto, Cristian aumentou. O Guarani diminuiu nessa cobrança de falta de esquerdinha. Gilberto tocou para Emerson chutar e garantir a vitória do Grêmio. 3 a 1, placar final. Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Aqui no Fantástico tem gol a toda hora. Começamos por Salvador. Na tabela com Andrezinho, pênalti em Ademilson. Cobrança de Felipe. Flamengo 1, Bahia 0. Júlio César faz história. Chuta a bola na cabeça do companheiro. Gol contra de Fabinho. É, mas o vacilo é todo do goleiro Rubro Negro. Empate do Bahia. Fábio Baiano levanta a bola. Fernando Baiano bate cruzado e desencanta. Primeiro gol dele em sete jogos. Final, Flamengo 2 a 1. Em Belém, Paysandu e vitória. Depois do escanteio, Adailton de cabeça. Faz 1 a 0 para o time baiano. A falta é cobrada rapidamente pelo Paysandu. Velber cruza. A bola é desviada por Aderaldo e entra. Gol de Velber. 1 a 1. Zé Roberto faz boa jogada. Chuta de longe e acerta o ângulo. E decide o jogo. Vitória 2, Paysandu 1. Daqui a pouco, os gols de Figueirense e Corinthians. O Brasileirão volta ao campo do Fantástico com uma chuva de gols em Florianópolis. O Figueirense abre a tarde com Danilo. 1 a 0 contra o Corinthians. Evair é derrubado por Fábio Luciano. Danilo bate o pênalti e aumenta. A reação do Corinthians. Na cobrança de escanteio, Jorge Wagner toca para a conclusão de Fábio Luciano. 2 a 1. Outro corner, Jorge Wagner manda a bola para a cabeçada de Liedson. Mas o Figueirense volta a marcar quando Bilu cobra falta e Evair em posição legal. Chuta 3 a 2. 48 minutos do segundo tempo. Gil escora para a cabeçada de César. Final Figueirense 3, Corinthians 3. Em Campinas, Ponte Preta e Juventude. Bola na área, Gabriel chuta, Maurício desvia, Sérgio Alves manda no travessão e depois na rede. Final Ponte Preta 1 a 0. Já já o Clássico Paranaense. Em Curitiba, no Clássico contra o Atlético Paranaense, Renaldo passa por 2, toca para Fernando fazer o primeiro do Paraná. Depois do cruzamento de Fábio, Renaldo aumenta. Renaldo deixa passar, a bola toca no zagueiro, Marquinhos faz. Final Paraná 3, Atlético Paranaense 0. No ABC Paulista contra o São Caetano, Delmer faz um golaço e o Criciúma fica em vantagem. Depois do lançamento, Deni dribla o goleiro e empata. Escanteio cobrado, Serginho marca de cabeça, São Caetano 2 a 1. O goleiro Silvio Luiz solta a bola nos pés de Guilherme, 2 a 2. Marcinho entra na área, toca na saída do goleiro Fabiano. No final, São Caetano 3, Criciúma 2. No próximo bloco, as vitórias de Cruzeiro e Vasco. No Morumbi, Maurinho lança Alex que chuta cruzado. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Aristissabal toca para David fazer 2 a 0. Fabiano cruza, Luiz Fabiano diminui. Jean faz pênalti em Martinês. David cobra, Cruzeiro 3 a 1. Agora pênalti de Luizão em Fabiano. Luiz Fabiano bate. Kleber faz falta em Maurinho fora da área, mas o juiz marca pênalti. Outra cobrança de David. Final Cruzeiro 4, São Paulo 2. Em São Januário, Russo vai a linha de fundo, rola para o gol de Souza. Vasco 1, Goiás 0. Araújo toca, Timba devolve de letra e Araújo empata. Marcelinho de falta, faz o segundo do Vasco bonito. No início do segundo tempo, Timba chuta no canto, 2 a 2. Falta batida por Fabão, a bola desvia na barreira. Goiás 3 a 2. Marcelinho cobra o escanteio, Westley completa. Danilo levanta a bola para a cabeçada de Cadu, 4 a 3. Lançamento de Léo Lima, Anderson avança livre e toca. Vasco 5 a 3. Marabá sofre pênalti. Cobrança de Timba. E Marcelinho de falta, faz mais um golaço. Final Vasco 6, Goiás 4. Pelo Campeonato Brasileiro, Paysandu e Santos em Belém. O time paulista faz 1 a 0 com Robinho. O Elber empata para o time de Belém. 1 a 1. E o gol da vitória também é feito por o Elber. Final Paysandu 2, Santos 1. Passamento buscando o Luiz Fabiano. O goleiro do São Paulo, driblou o goleiro, segurou o goleiro. O goleiro do São Paulo. Jacques Guimarães do Santos, esse é o cabetá. Ele está no banco do Cusuna aqui, já vai ver o seu lado. Olha o jogador do Cusuna. O goleiro do Cusuna vai ver o goleiro do Cusuna. Goleiro do Cusuna! Thiago, Danilo está na área. Bol anderen. Goleiro do Cusuna! O gol do Vasco foi de falta. Marcelinho bateu. A bola passou pelo meio da barreira e o goleiro aceitou. 1 a 0 Vasco. O Vitória empatou logo depois. Adailton aproveitou a bobeira da zaga vascaína e cabeceou com força 1 a 1. A virada do Vitória veio aos 35 do segundo tempo. Samira aproveitou o rebote e bateu fraquinho no canto. Final Vitória 2, Vasco 1. A virada do Vitória.